E para mais um Chaps, aqui é o Lopes Curve aqui, hoje nós vamos ensinar a você, tanto no IOS como no Android, a fazer o roteamento. Sabe aquele momento onde você chega e precisa de internet? Oh, tem internet aí? Tem internet hotel? Oh, tem internet segredo? Tem internet lá? Oh, amigo, tem internet aí? E primeiramente aqui no IOS, você vai entrar aqui nos ajustes, acesso pessoal, clicando aqui no acesso pessoal, ele vai aparecer a rede, você vai poder configurar aqui a rede, né? Na verdade, já foi configurada, aqui você configura a senha, tá vendo? Aqui, a minha senha é Thiago Gatão, se você clicar, você pode mudar aqui a escrever, mas eu concordo com a senha, eu acho que o Thiago é Gatão. Ah, meu Deus, não aguento não, gente. Clicou aqui, galera, ó, ativou ele, pronto, ele deu uma vibradinha e já era. Ele já, se você pegar outro dispositivo, procura aí, Rafa. Vamos achar o Thiago Gatão, iPhone Thiago Franco. E se você quiser acessar a minha rede iPhone de Thiago Franco, basta você clicar nela e digitar a senha Thiago Gatão e lá dentro você estará conectado à internet através do meu celular. Meu Deus. Se você tiver bastante internet para oferecer. É que tem essa também, cara. Só vai para o rotear, né, se tiver aquele... Né? No Android, no Android já é um pouco mais diferente. Vamos lá, vamos pelos caminhos aqui, né? Você pode vir aqui, deslizar aqui e ir em configurações. Eu vou acessar configurações por aqui, né, como nós já mostramos, você pode ir em configuração por aqui ou pelo ícone de configuração. Você vai aqui em mais, mais, e você tem a opção aqui, nesse caso aqui, ele tem o acesso portátil. Entrou aqui, acessou. Você vai aqui, ó. Ponto de Wi-Fi portátil. Mesmo esqueminha. Ele tem uma senha requerida. Você habilita ele e ele já está roteando. Pode ver que já criou um ícone aqui em cima no celular como se fosse de um roteador. Ele está aqui em cima aqui, ó. Ele fica fazendo uma bolinha. E aqui aparece, galera, ali, ó. Blackberry é a rede do Rafa que está ativada ali. Exatamente. Você vem aqui em configurar o ponto de Wi-Fi. Cadê? Está acertado aqui, Tati. Configurar o ponto de Wi-Fi. Aí você vê a senha que ele tem. Ele tem uma senha maravilhosa aqui. Configura até o nome dele. Configura o nome dele aqui em cima, a senha aqui embaixo. Beleza? E fica facilita para o qual você quiser usar ele. Ele vira um roteador, então, ele vai fazer com que uma rede de Wi-Fi fique disponível. No caso ali, ele usa o sinal do 3G ou 4G da operadora e distribui para quem você desejar. Esses dias eu precisei pagar uma conta, não tinha internet no computador, né? E eu fiz questão de não habilitar o roteador para não ter que pagar essa conta. É a dica, viu? Fica a dica aí se você precisar também usar o roteador. É mais um dia tudo louco por ter aqui.